Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma correção do nosso quiz de problemas matriciais para o DPEM. Isso mesmo, vamos trabalhar com as matrizes para a gente arrebentar. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui nos assistir. Vamos lá, vem comigo. Pessoal, método 250, tá bom? Use e abuse do método 250. Use e abuse, tá? Deixa eu prender aqui que ele caiu. Vamos lá, agora sim. Use e abuse do método 250, tá legal? Por quê? O que é o método 250? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Isso mesmo, vamos lá. A matriz a seguir representa as quantidades de copos de sucos e vitaminas vendidas em uma lanchonete em um certo dia, nos períodos da manhã e da tarde. Se os preços cobrados por cada copo de suco, cada é um, tá? Cada copo de suco e vitamina são respectivamente 3 e 6 reais, então o suco é 3 reais e a vitamina é 6, tá? E o valor arrecadado de manhã e de tarde forem iguais. Então o total de copos de sucos e vitaminas, olha, que é o total de sucos e vitaminas, tá? Ele diz que foi igual a 2,65. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, muito simples, tá? Vem aqui comigo. Vitamina é 6 reais, então, se eu vendi, pela manhã eu vendi x copos de vitamina, quanto eu arrecadei? 6x, 6 vezes isso, correto? Ó, a vitamina é 6. Se pela manhã eu vendi 6 copos, Perdão, se pela manhã eu vendi x copos, quanto eu arrecadei? 6 vezes x. Se pela tarde eu vendi 68 copos, quanto eu arrecadei? 6 vezes 68, por quê? Eu tenho que multiplicar por 6 essa quantidade. E a mesma coisa no suco, só que no suco eu multiplico por 3. Se eu vendi 60 copos de suco pela manhã, quanto eu arrecadei? 3 vezes 60, porque cada um vale 3 reais. E se eu vendi a tarde x menos 5, aqui vai ser 3 vezes x menos 5. Eu vou botar entre parênteses, tá? Aí ele diz que o valor arrecadado de manhã foi igual ao valor da tarde. Então, eu vou botar aqui, ó, manhã. Vou ver quanto ele arrecadou de manhã. E vou ver quanto ele arrecadou à tarde, tá legal? Vou ver exatamente isso, quanto ele arrecadou de manhã e à tarde, porque foi igual. De manhã vai ser 6x mais 3 vezes 60. Vou fazer assim para você entender, porque de manhã é a soma desses dois, o valor total. E de tarde foi 6 vezes 68 mais 3 vezes x menos 5, ok? E isso foi igual pelo que ele falou. Agora eu vou começar a minha equação, vamos lá? Vai ficar 6x mais 180, igual 6 vezes 68, essa conta vai dar 408. Igual a 408. Agora, muito cuidado, porque aqui você tem que usar a distributiva. 3 vezes x é 3x menos 15, ok? Opa, esqueci do x, né? Aqui vai ser 3x menos 15, ok? Aí o que tem x de um lado e o que não tem do outro. Vai ficar 6x menos 3x igual 408 menos 15 menos 180. Tá legal? 6x menos 3x, isso daí vai dar 3x. 408 menos 15 dá 393. Menos 180 dá 213, ok? Aí eu vou botar aqui do lado. O 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, o x é 213 dividido por 3, que dá 71. Maravilha. Então, o x vale 71. Show de bola, show de bola, show de bola. Agora ele quer qual foi o total de copos de suco e vitamina. Vamos lá. Vem aqui comigo. Vou até botar de novo aqui. x aqui, né? Aqui é x, então aqui vale 71. Beleza? Aqui é x, né? Vou até botar de vermelho para você ver melhor. Vou botar de novo. Aqui vale 71. Aqui é 68, que já estava. Aqui vale 60, que já estava, correto? 68, 60. E aqui vale x menos 5, ou seja, 71 menos 5. Vou bem devagar para você entender, tá bom? Aí vamos lá. Vem comigo. Vou deixar só a tela aqui. Daí, galera, o que você vai fazer? Vai fazer a conta, né? Olha, 71, 60, 68, 66. Coisa linda. Só somar geral. Você vai somar 71 com 68 com 60 com 66, que ele quer a soma de geral. É isso que ele quer. E aí, fazendo essa soma, você vai ver que vai chegar exatamente a 265. 71 mais 68, isso daí dá 139, mais 60, mais 66. Dá exatamente 265. Beleza? Isso daí dá exatamente 265. Tá aí. Marco o V da vitória. V da vitória não, perdão. É certo, né? Isso é certo e errado. Não tem nada de V da vitória não, meu irmão. Aqui o item está certo, porque foi igual a 265. Show de bola, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Achei sensacional também, para você não errar mais essa bagaça. Tá? Sensacional. Vou botar a câmera aqui do outro lado, que aí eu volto e você continua com ele ali. Beleza? Voltei do lado de cá. Show de bola, galera. Agora, se você seguir tudo que eu te mostrei aqui, cara, você vai arrebentar nisso. E se você quer o passo a passo para aprender raciológico e gabaritar a prova do DPEM da CESP, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso para o DPEM. Tem toda a teoria de raciológico, mais dois bônus, que são centro de treinamento de provas e o SEX. Qual é a diferença do centro de treinamento de provas? Pegamos provas na íntegra e resolvemos. E o SEX? Nós dividimos por assuntos. Então, está sensacional esses bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. Clica. Clica no link do curso, na descrição, e assista uma aula do próprio curso. E vem estudar com a gente, que eu tenho certeza que esse curso vai ser um diferencial. Sabe por quê? Raciológico, muita gente vai deixar de lado. Eu sei que você conhece alguém que vai deixar de lado. Então, quem deixar de lado, você vai passar eles. Beleza? Galera, e aqui, redes sociais, as minhas estão aqui. E segue a do Matemática para Passar, porque toda quarta, opa, travou aqui. Porque toda quarta, às 22h30, está rolando live no Instagram. Semana passada foi arranjo, e essa semana agora, semana que vem, quer dizer, essa semana foi arranjo, semana que vem vai ser permutação. Serve para você também, tá? Você vai aprender ali, sensacional. Só que essa live do Instagram, tá? É no Instagram. Essas lives do Instagram, elas são sem gravação e sem replay. Então, não perca tempo. Show de bola. Valeu, galera. Muito obrigado a todos aí. Foi um prazer, tá? Até a próxima. Valeu. Tchau.